O governo do Amazonas reativou uma cadeia para isolar os presos ameaçados de morte por uma facção criminosa suspeita de comandar a rebelião que deixou 60 mortos em Manaus. Hoje o Instituto Médico Legal começou a liberar os primeiros corpos. O repórter Luiz Carlos Azenha acompanhou o drama das famílias em busca de notícias. Diante do Instituto Médico Legal, familiares recebem a confirmação da notícia trágica. Meu filho não participava de nenhuma facção, meu filho era um servo de Deus. A primeira informação, brutal, veio através das redes sociais. Lá de dentro eles enviaram para uma amiga que tem um pai preso, aí ela passou para a gente. Aí a gente ficamos sabendo da morte dele na hora. O selfie dos matadores. A imagem mostra a celebração, facas, pistolas, espingadas e celulares. Dentro da cadeia. Como é que conseguiu entrar essa arma? Será que essa arma caiu do céu? Não caiu do céu não. Teve que ter entrada para entrar aí. Alguém sabia e alguém transportou essa arma até chegar a eles. Hoje o ministro da Justiça prometeu em Manaus que os presídios do Amazonas vão receber escâneres para facilitar a revista dos visitantes. Vimos em fotos passadas pela rede, em selfies, os presos não só tinham celular, porque senão não teriam tirado a selfie, como tinham armamento branco, armas brancas, facões, pedaço de pau, mas também arma de fogo. Isso não é possível que continue. Mais de 100 presos continuam foragidos em Manaus. Ao todo foram 60 mortos, numa tragédia que foi praticamente anunciada em dois documentos oficiais. Num relatório de janeiro de 2016, depois de uma visita, inspetores escreveram que integrantes de uma facção podem ser alvos de fortes represálias, correndo assim risco de morte. E uma operação da Polícia Federal identificou mensagem de um líder da facção que provocou a matança, que dizia, esses, nós vamos matar tudo. Houve pelo menos dois alertas em documento oficial de que isso poderia acontecer. O senhor identifica alguma falha no processo? Não, eu não tenho as condições, por essa rápida análise de ontem e hoje, não tenho as condições e nem foi esse o motivo da minha estada aqui, é de analisar eventuais falhas ou não. O complexo penitenciário onde aconteceu a matança tinha 454 vagas, mas 1.124 presos. Hoje a Defensoria Pública prometeu um mutirão para acabar com a superlotação. Então é uma meia-culpa que a Defensoria faz, mas nós temos a justificativa de nós não termos estrutura suficiente ainda para tal. Os presídios do Amazonas foram privatizados. O governo gastou mais de um bilhão nos contratos. A parte armada sempre foi da Polícia Militar, sempre foi e sempre vai ser. Como medida de emergência, 133 presos que haviam sido batizados na facção paulista, o PCC, foram transferidos para um prédio inaugurado em 1907. A primeira cadeia de Manaus estava destinada a um museu, mas vai servir provisoriamente para manter os presos que se sentiam ameaçados pela facção. As duas facções disputam uma das rotas mais lucrativas do mercado internacional de drogas. Ela começa na Tríplice, fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Desce o Rio Solimões, o Amazonas e chega a Manaus. A droga abastece o mercado local, mas também vai para o Rio de Janeiro e é exportada para a Europa. Para algumas famílias, a agonia desta disputa não terminou. Vagam pela cidade atrás de parentes desaparecidos. Os nomes deles ainda não surgiram na lista confirmada de mortos, de fugitivos ou dos que foram transferidos. Desde quando começou a vir os corpos, que eu estou procurando aqui. Meus filhos vieram em primeiro lugar, de tarde vieram hoje de manhã. E agora, tarde, hoje me encontro aqui, porque a ansiedade é grande, eu já não aguento mais esperar.